Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Meu nome é Julia, pra quem não me conhece, esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem de nuvem, pessoal, tô nervosa, mas quero muito. Minha super inspiração é Karim Bacchini. Ó, peguei uma ótima foto dela. Ai Karim, te amo muito. Ó, vocês viram essa coisa de nuvem? Então, é isso aqui que eu vou fazer, vou me inspirar nela pra fazer isso. Amém! Vai sair fotinho e um TikTok, no caso a foto no Instagram e o TikTok no TikTok. Então me segue no Instagram e no TikTok, tá? Pra não perder essa foto maravilhosa, esse vídeo. E aqui vai ser um tutorial mesmo, tutorialzão de como eu vou fazer e esperamos que dê certo. Vou separar aqui as maquiagens e vamos começar. Volta aí com a pele pronta, gente! Fiz a pele com vocês lá no TikTok e no Insta. Então, vai lá, me segue pra conferir essa pele. Vou deixar os produtinhos listados aqui no box de informações. Mas caso tu queira saber como eu fiz ela, corre lá! Agora eu vou fazer minha sobrancelha aqui com vocês com essa pomadinha da Adversa. A minha cor é claro. Gente, ela é maravilhosa, super pigmentada, baratinha. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Belas taturanas. Chegou, gente. Chegou a parte, né? Chegou aquela parte maravilhosa. Vamos começar com o esfumado azul, né? Porque a maquiagem é toda azul e daí tem as coisinhas, as nuvenzinhas e, meu Deus, tô nervosa. Bom, vamos começar então. De sombra azul, eu tenho essa paletinha da Ruby Rose, que é a Sky. Ai, gente, os tons são lindos demais, demais, demais. Ela é mega pigmentada, assim, ó. Super indico vocês comprarem essas paletinhas. Eu tenho três que são coloridas, que é a azul, a verde e a roxa. Indico super. A roxa foi a mesma pigmentada de todas, viu? E daí é isso, pessoal. Vamos começar com esse. E eu também tenho essa paleta aqui da Caterine Rio. Ai, eu amo ela. Que ela tem esses... Ui! Que ela tem esses dois tons aqui de azul. Vou pegar um pincelzinho de esfumar. E essa sombrinha aqui da Sky, esse azulzinho bem clarinho, vamos começar de boas, tá? Olha, eu mal encostei e já chegou sombra. E eu vou levar, ela leva isso aqui pra fora, então eu também vou levar. Ó, começar com um bem clarinho, né? Com um pincelzinho de varrer, eu vou dar uma varridinha já aqui. Que é a que caiu um pouco de sombra. O azul dela não é super escuro, então eu também não vou escurecer muito. Vou usar... Então eu não vou usar pra... Eu vou ir com um pouco mais escurinho, da Caterine Rio, que é o claro dela, na verdade. Mas que ele é um pouco mais escuro do que esse. Então vamos fazer um DREGAD bem bonito, tá? DREGAD, eu sei que é DREGAD, gente. Ó, ele é mais... Uh, aberto. Nossa, esse lado tá bonito, pelo menos, né? Esquimou. Ui, tá. Agora eu volto com a Sky e vou usar essa sombrinha aqui, que aliás, esse azul é lindo, lindo demais. Amo super. E esse vai ser o azul... Eu acho que vai ser o azul mais escuro que a gente vai usar. Com um pincelzão de esfumar, eu vou pegar aquela sombra clarinha da Caterine Rio e esfumar por cima disso tudo. Fui até secar o cabelo pra ficar um pouco mais apresentável nesse momento, que estou nervosa. Ai, gente, eu separei dois pincéis, não sei se isso aqui vai dar certo. Vou testar aqui na minha mão, eu acho, antes. Ai, socorro. Eu vou fazer com o BT Velvet, que é uma sombra que, assim, ó, essa cor é muito coringa. Tu faz a linha do branco, tu faz qualquer sombra, tu passa ela como primer por cima, tu faz cut. Assim, ó, a Off-White vale muito a pena comprar. Muito mesmo. E eu vou fazer com ela. Pegar um pincel... Eu peguei esse pincel aqui, eu vou pegar um pouco do produto. E vou testar primeiro na minha mão, pra ver se parece uma... Vamos ver. Socorro, vamos ver. Hum, eu vou pegar esse... Eu acho que esse outro pincel vai ser melhor. Olha, de... Não parece? Parece. Vamos começar. Seja o que Deus quiser, né, pessoal? Tchau. Foi! Gente, vocês estão vendo? Tem uma nuvem aqui. Vocês não acham que isso aqui é uma nuvem? Eu acho. Agora, eu vou pegar a sombrinha clarinha da Catarina e Rio, com um outro pincelzinho, não sei... Esse pincelzinho aqui, pra aplicar no branquinho e só deixar a nuvem. Vai dizer que não. Ó, ficou bonito. Eu tô aqui olhando pro dela e tentando fazer o meu, né? Ah, ruim não ficou. Ruim não ficou. Não tem como dizer que ficou ruim, que não ficou. Eu achei que tava feito mais pra cima, né, ó. Meu olho tapa. Mas tudo bem, a gente releva essa parte. Ó, ai, gente! Tava ficando bonito, não tô nem acreditando. Olha! Tá, agora eu vou fazer uma nuvem aqui. Aqui, vamos fazer várias sequências de nuvens. É que no dela, e pra ficar bonito, tem que ser só a bordinha. Tipo, assim, entendeu? Ruim não tá. Ah, parecendo uma nuvem, eu não sei também. Não é ruim. Não tá. Ai, olha, que gracinha. Dela ficou bem mais bonito. Agora eu vou fazer do outro lado. Ó, fiz mais nuvem aqui. Porque aqui eu levantei e ficou bonito. É questão de tu ir vendo e pensando, tá bonito? Não tá? Tá feio, tá estranho. Ai, gente, ficou bonito! Olha! Ai, eu gostei. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Eu gostei. Tô satisfeitíssima com o resultado. Peraí que eu nem entrei nem ainda. Ai, que fofo! Vou pegar aquela sombrinha, mesmo que eu tô praticamente só usando ela. Vou passar aqui embaixo. Agora eu vou pegar aquela sombrinha clarinha. Tirar o excesso. Passar aqui um pouquinho no nariz. pra dar uma esfumada de azul aqui no nariz. Pra fazer as nuvens aqui também. Tô muito imitando ela, gente. Carimbaquinho, inspiração. Só que tá. Aqui não tá parecendo nuvem, né? Ah, que fofinho tá. Aqui eu não sei se tá aparecendo, mas... Ai, tá fofo. Gente, no nariz é mais difícil. Ai, que fofinho! Passar um pouco mais. Aqui dos lados. Ai, que bonitinho. O que vocês acharam, hein? Tô parecendo uma nuvem. Adoro. De máscara de cílios, vou passar a... Lash Intensify da Mary Kay. Eu não tava gravando. Eu passei BT Gloss Marina. Eu super ameaçando que eu tava... Arrasando. Ai, não acredito. Tá? BT Gloss Marina. E agora sim, eu vou passar a máscara de cílios. Cara, eu amei. Vou passar um lápis de olhos, que é o Azuluxo da Quindis Berenice. Os lápis da Quindis Berenice são muito bons. Muito macios, sério. Vale super a pena. Cara, eu tô emocionada. Será que agora eu vou virar a louca das maquiagens artísticas? Porque isso aqui é uma coisa muito artística pra minha pessoa. Eu tô chocada. Gente, se tu gosta de tirar maquiagem com lencinho, esse é um dos lencinhos mais, assim, macios que eu já usei na minha vida. Super macio, super maravilhoso. Tira bem a maquiagem, tira aquele reboco. Sim, tira. E ai, amo. Sério, muito macio. Muito. Eu prefiro mil vezes tirar a maquiagem com óleo. Mas se tu não gosta, esse lencinho é mara e esse BT Velvet também não sai. Gente, faltou alguma coisa. Ai, tô muito... Nossa, muito chic. De nuvem. Olha isso. Agora vamos para os closes. Tô chocada. E eu nem demorei tanto tempo quanto eu pensei que eu ia demorar. Até fiz a pele com ovo, né, lá no Insta. E no TikTok. E... Não demorei tanto não, gente. Tô feliz. Tô bem feliz com o resultado. Poderia ter feito melhor, talvez. Mas, gente, ai, ficou tão bonitinho. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa maquiagem. Se tu vai reproduzir. Se tu vai reproduzir, não esquece de me marcar. Quero muito ver. E assim... Calma, isso tudo bonita. Agora vou dar... Dar... Vou dar muitos closes. Lá para o Instagram, então. Por favor, me segue lá. No TikTok também. Que lá tem muitos vídeos legais. E é isso, gente. Não esquece de deixar teu like, comentário. Se inscrever aqui no canal. Se tu gostou desse vídeo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Por ter acreditado em mim. Eu sei que tu acreditou lá no Insta. Pensou, essa guria vai conseguir fazer essa nuvem? É. Tô muito feliz. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.